Trailer de Pantera Negra 2 Mulher cantando com emoção Ondas quebrando Música triste Que bonito esse cenário Música Então vai meio aqueles vídeos motivacionais De Facebook Um drone shot Uma mulher grávida Crianças brincando Que legal mano Tem várias cenas muito legais Nossa essa mixagem de música Essa mixagem da música Tá irada E eu não uso essa palavra Com frequência Mas tá legal pra caralho Esse Kendrick vindo lá de trás Pô é muito doido essa música Pô Esse trailer foi ótimo Acho que a música é responsável por 90% De como pica esse trailer é É a nova moda Todo trailer grande Tem uma música Bombada mas remixada Pra combinar com o trailer Mas esse aqui ficou muito bom Com esse remix ali da Everything's gonna be alright Do E no woman no cry Também do Bob Marley No comecinho Muito doido Muito bom O nome dessa música do Kendrick mesmo É alright mesmo? Pô muito foda Esse remix aí Fiquei com vontade de assistir E eu não tô E eu não tô muito na onda De assistir filme de Herói não E eu não tô muito foda